Continuem ligado, Altera Esporte volta já já com um show de informações. Teve jogo treino lá na Toca da Raposa. E nós não perdoamos, né, o pessoal da minha querida cidade, certamente. Isso aí, teve. Da Maravilha, tem novidades na cidade do Galo e tem também o Berola, os planos pra 2019. Tudo isso e muito mais aqui com eles, fica aí. Nós vamos pelas Berolas desse ano. Tá feliz, tá chegada a primeira de nós. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar todas as novidades dos clubes da capital, mas o campeonato de verão no futebol e Altera Esporte já tá bombando. Tudo pronto, duplas em quadra. E aí, Vitão, vamos agora ver quem começa? Vou te dar boa sorte, boa sorte, sucesso, vamos ver ali pra nós pra ganhar. Agora, olha só, Revalinho e Sussandro, vamos tirar aqui na sorte pra ver quem começa, então, essa partida. Vamos lá, gente. Deu pá, deu pá. A gente já começou ganhando no Paroímpico, entendeu? Então, vamos começar, vamos lá, galera. Se tem Paroímpico, se tem Paroímpico e a bolha da Foz da América, é um outro. Não, eu não sou. Paroímpico é o quê? O que é avisado antes que era escurso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. A maioria deles. A comissão, uma bola pra ter três. 1 a 0. A comissão. A comissão aqui decidiu. 1 a 0. 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 Ele não é Deus, mas faz milagres. É o nosso time, rapaz. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. A virada, a virada, segura, Neném. Segura, Neném. Segura aí, óh. Cara, eu fui na verdade de frente pra começar a ganhar. Vai! Camila, vai lá, Guilherme. Você, você! Vai vir, vai vir, vai vir. Vai! Vai vir, vai vir, vai vir. Olha! Olha o desespero, olha o desespero. O time já é um grande desespero. Vamos manter a distância aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. E aí, ele embora, ele embora! Depois! Porra! Ah! Demora! Tem que terminar! É o vai achando, ridículo! Vai achando! Não, não! O VAR tá ali, ó! 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 Vai continuar, então, essa grande Copa de Futebol e você não pode perder! Da da Maravilha, vem aí a Libertador!